Vivendo e aprendendo, observem como as experiências são importantes. Para melhorar o relacionamento, eu acho que a gente deve ter um tempinho para a gente também namorar. Deixar o serviço de lado, às vezes os filhos que são legais, mas acabam atrapalhando essa parte. Ter um tempo só para o marido ou para o namorado, para a gente poder estar namorando juntinho e aquecendo o relacionamento. Eu acho que a mulher tem que ser mais sensível, mais carinhosa, não implicar tanto com as pessoas e deixar uma liberdade maior para que a pessoa fique sempre ao teu lado. Roseli, eu acho que o importante no relacionamento é o casal ter diálogo, sair para conversar, para passear. Eu acho que é muito importante que a mulher, em primeiro lugar o amor, né? E junto com o amor vem a paciência, vem o carinho, o respeito. Eu acho que é fundamental. Eu acho que hoje em dia as mulheres, elas colocam muita, somatizam doenças para si. Fazendo que haja um tipo de doença que o marido, às vezes fica muito preocupado e às vezes ela quer chamar a atenção. Então eu aconselho tratar até psicologicamente essas pessoas para que os dois, o casal, se interajam unicamente para resolver seus problemas de relacionamento. Bom, eu acho que primeiro ela tem que se amar, se cuidar bastante e inovar sempre.